Atira, atira na base desse bagulho que gira aqui, atira com a metralhadora, na base desse negócio aqui que gira Atira nesse, nesse bagulho giratório aqui Atira nele Aí, boa, deu, 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 deu Aí, já deu Peraí, peraí, ainda não, ainda não, ainda não Eu não sei o que vai acontecer, velho, mas vamos lá Vai, bate com o carro, tá bom, bate, bate Nossa, velho, já tá bom, já viu, você vai bater e passar embaixo e vai seguir reto pra avenida Siga em frente, mano Ai, caralho, quem vai... Ai, 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 nossa, velho, que isso, velho, tchau, velho Tchau, povo, até mais Caralho, Fani Minha mão Caralho, eu vou morrer Não Caralho, eu vi a paulada do bagulho ali, mano Olha a porra da agulha, da agulha Aqui, olha aqui, consegui Ah, não, olha lá, ganhei esse trem Filha da puta Deixa eu subir lá, deixa eu subir aqui Subi lá embaixo é foda, né? Ah, enfim Subi pro lado também Ah, filho da puta, jogou na árvore Macaco voltou pra árvore aqui Aqui tem dois agora Nossa, o prego tá bugando, hein, prego Nossa senhora, velho Olha o que é um transporte, saiadinho Ah, velho, voei, voei Caralho, o que você fez, mano? Eu pulei Eu pulei na hélice Eu também fiz isso, mano Eu já sei, eu já sei o que eu vou fazer, calma aí Six and a half hours later Cadê a turbina? Olha aqui o plano B aqui, ó Ah, fodei com os esquemas aqui Ai, meu Deus, caralho Ai, meu Deus Calma, 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 calma Oh, caralho, tô caindo, volta Porra, não mexeu bosta em um alchagas, caralho O cara vai atrás do caminhão e me atropela, por favor Mas a gente vai ter que destombar isso aqui e tombar de novo, rapaz Day 2 Come aí, come aí Ah, filho da puta Você caiu pro lado, eu quero pro outro, mano Vai, agora sério, vamos fazer isso aí Peraí, Hopper Vai subindo, vai subindo Ah, é verdade Vai ter que limpar e apertar o X É, faz Duvido Duvido de você fazer Eu não, mano Eu quero que ele foi morrer Por favor, vai Vai ser muito da hora Eu tô embaixo Eu tô vendo seu popozão Vai, por favor, por favor, por favor, por favor Depois a gente faz Você acabou com a graça, mano Vai se fuder Você da puta, cai de novo Vai, mano Eu tô vivo Eu tô num lugar que eu nunca parei na minha vida Olha aqui, ó, Xagas Aqui, eu tô aqui em cima No meio do negócio Mano, olha onde o moleque tá, velho Agora eu te explico Agora eu te pergunto Como? Filho da puta Você tinha que sniper, né? Não pode deixar tudo de boa, amigável, não, né? Tem que estourar o pulo Não, né, mano? Você me derrubou duas vezes Lá da puta que pariu, né? Uma foi pra trás Outra foi pra frente ainda, mano Tá bom, agora Sem guerra, vai Sem guerra Beleza? Sem guerra, tá? Sem guerra Vai, fica embaixo Vai, fica embaixo Fica aí, fica embaixo Eu tô aqui embaixo Descer Descer Thiago Thiago é muito retardado Pra que isso, velho? Ele sobe lá em cima E desce Eu falei Ai, caralho Ô, Xagas Xagas Você consegue me ver aqui em cima? Ah, não, não Filho da puta Caiu de novo Eu tô te vendo Saindo igual uma merda Ei Bem-vindo Eu tô tentando Tô salvando Por que que me dá? Tô salvando Por que que me dá? Ah, não, velho Saiu, parte Passa aí Não Ah, não, velho De novo Tipo A gente Versus Versus É porque É porque Eu pulo no bagulho E meu personagem Dá aquela corridinha Nessa corridinha Eu caio Aqui, ó Xagas Ah, não Achar que eu ia conseguir Caralho, esse boneco Caiu de quatro Agora eu tô a fim de relaxar Agora eu tô a fim de relaxar Agora eu tô a fim de relaxar Não, não Puta que pariu Meu Deus A gente A gente não presta Nossa senhora Ai, velho, mano Não consigo, velho Aí, velho Eu consegui Eu consegui Tá, agora fica parado Agora eu consigo Me dá mais Você pensa que eu posso ficar parado? Não posso andar aqui Dar uma volta aqui Assim, ó E voltar Aí, consegui voltar Ah, moleque Nossa Cagado Cagado? Vou de novo, então É, foi cagada mesmo Puta que pariu, mano Olha o Yanni, ó O Yanni do Caio Eu sou uma treta Peraí, peraí, peraí Vamos ficar parado Calma aí Eu não vou te Eu não vou zoar O Hopper Vem aqui Ai, Thiago Pra que isso? Não, não sei Não, não sei Não, não Não, não Quer ver? Pega aí, peraí Peraí, peraí Olha, olha o Chagas Olha o Chagas Sai Sai Olha o Chagas Vai me empurrar Ai, que maravilhado Eita, cozer Eita, calma Vai cair Não, não Não, não Subi Vai Subi Ah não, eu caí Eita Caralho Caiu Ai, caralho Nossa, nem tá lagando Me ajuda a subir aqui Ai, não, caralho Nossa, tala de animais Tala de animais Caralho, mano Não, eu não consigo subir isso aqui Não, eu não consigo subir isso aqui nunca Caralho Olha o Chagas Cadê isso? Mano, o bagulho vai sair voando Na moral Mano, ele tá na árvore Eita Cadê, cadê? Cadê isso? Ele vai, ele vai subir Vai embora Tô passeando aqui, tá ligado Tô passeando aqui de boa E de repente Caralho Eita, caralho Isso aqui pode jogar, gente Pode crer Não, do dia, né? Agora caiu Tombo E fudeu tudo Caralho, velho Tchau, chagas Ai, filho da puta Caralho Ai, caralho Eita Eu aqui Eu vi o cara fazer coisa com o meu carro Não, para, calma Antes Olha Nossa 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 Caralho Caralho Nossa, velho Eu vou morrer Eu vou morrer Mano, seu carro mora É mancada Caralho, velho Eu só quero subir nele Eu só quero subir nele Eu só quero subir nele Eu pulei, mano Eu pulei, mano Eu pulei Pega ele pra uma paulada Pô, bora pegar aquele caminhão gigante, né? Nossa Olha aqui Vocês viram Eita Meu carro aí no cu Nossa Nossa O que é isso aí O Hopper Cusão Caralho Gente imortal, velho Não morre, ó Caralho Caralho Olha aí Olha aí Pera aí Vem na minha garota Ai, desculpa Eu executei o cara com o cara Vem na minha garota Ai, desculpa Calma aí Agora vai ver aí Desculpa Nossa, velho Ai, velho Ai, velho E se eu bater no Thiago E ele pegar e voar na Elis Assim, tá ligado? Tipo assim, né? Ah, filho da puta Quase, calma aí Ai, cara Eu peguei alguém Eu peguei alguém Eu peguei alguém Mas tá bom, velho Tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan Caralho Nossa Eu fui embaixo do mapa Eu juro Eu fui embaixo do mapa Eu voltei Eu fui embaixo do mapa Eu voltei Caralho, mano Você tava acotelando Aí Cheguei, Thiago Cheguei Não dá pra só Nossa, calma Devagar Calma Tô aqui atrás Filha da puta Eu vou morrer Tô em pé Tô em pé Ai carai, consegui sair debaixo do caminhão velho Ela tá debaixo do caminhão velho Calma, calma, calma Nossa O que é Tião? Chega aqui, chega aqui Pera aí, pera aí Eu vou subindo, só que não dirige ainda não Pera aí, você espera um pouco, espera aí Não vai ainda não Agora pode dirigir Deu um monocote aí moleque Calma aí, calma aí Ah, ele quer cair aí na frente Nossa Bota aí Caralho Aí, consegui Sou É, não Sai aqui moleque Não Para, shotinha já até lá, para Não matei o seco-mentralhadora Olha lá, olha lá, olha lá Não, para filha da puta Vai voar também sozinha Caralho Morra pegando fogo também, viada Escrota Escrota Ai, viado Calma aí, vai ali para o outro lado ali que é mais alto Isso, valeu É, tá subindo Murilo, ele me atropela Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Ah moleque, consegui Vem pra cá Vem pra cá Dei surgir, no estojo Vem tiago Vem tiago Caralho Calma aí, calma aí, calma aí Fica assim, fica assim Ai, eu tô... eu não sei que pode acontecer aqui você caiu oh Ian mano eu tava escalando ainda não 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 bom Ian vai continua mata mata esse carinha feio quanto a sua vida dependendo eu mato ai você ta pequeno então eu mato como que eu te matei como não tem sentido vocês exigiram isso o caminhão o caminhão ta parado o cara pega pula em frente o caminhão e morre atropelado o senhor amor deixa eu subir na cabine eu quero subir na cabine chama a sua puta de novo mano a mesma coisa dois pulos deu as mortes mano pegou fogo pegou fogo no caminhão não ah não to pegando fogo vem vai embora to vivo eu to vivo tchau caminhão 3 rodas o caminhão ta andando sozinho o caminhão ta andando sozinho eu to em cima dele eu to embaixo o caminhão o caminhão o caminhão ta e o caminhão da pra subir por aqui não dá olha isso olha isso olha isso eu consegui vem aqui nessa montanha vem aqui nessa montanha aqui ó o caminhão ta rolando ii caralho eu fui deslizando o mundo inteiro vei eu fiquei deslizando assim mano na cabuna no meu chico vei cheguei treino Tchau, tchau